Música Música Também são para adoção Aí vão levar o cachorrinho? Está quase né? Está quase né? Eu gostei, é legal Precisa liberação de alguém É, exatamente Já ligou? Você quer meu telefone prestado? Quero Quer meu telefone prestado? Quero Para aí Música 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 Eu vi os outros filmes, eu me identifico Então? Todos Pô cara, eu vou adorar esses filmes Eu vi o crime delicado que eu amo Música 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 Ele vai se transformando também No começo ele pegou meio, acho que foi meio que uma trilogia Música 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 Um universo meio comum que ele abordou em pontos de vista diferentes Música Daí o filme delicado já vem numa outra linha E agora Música Música Falou que é pra levar a Gina, sem avisar, e falar que é o presente de dia dos namorados. Não é sensacional? De repente sim. Ela gosta muito de bichinhos. Então, cara. Principalmente gatos, mas eu gosto mais de cachorro. Caco Pontes, poeta, e me deu o livrinho autografado que diz Dedico ao Júlio com apreço, versos latidos da febre do cão sem dono. Pô, tá lindão pra cá. Pô, tá lindão pra cá.